A tecla F1 no Windows, se você estiver precisando de ajuda, ela abre a janela de ajuda para de auxiliar naquilo que for preciso. Já no sistema Mac, a tecla F1 com mais a combinação com o Control, ela tem a função de alternar o acesso total do seu teclado. A tecla F2 no Windows, dependendo do contexto, ela pode renomear um arquivo ou iniciar jogos. Já no sistema Mac, a tecla F2 com mais a combinação da tecla Control, ela alterna o foco para a barra do menu. A tecla F3 no Windows, ela abre a janela de busca. Já no programa Word, a tecla F3 com mais a combinação da tecla Shift, ela altera o padrão dos caracteres selecionados. Já no sistema Mac, a tecla F3 com mais a combinação Control, ela alterna o foco para o dock. A tecla F4 no Windows, ela funciona como se fosse uma barra de endereço no Internet Explorer. A tecla também F4 com mais a combinação Alt, ela fecha uma página. Já no sistema Mac, a tecla F4 com mais a combinação Control, ela vai para a próxima janela ativa. Para você voltar no Mac para a janela ativa anterior, basta somente você pressionar F4 com Ctrl com mais a Shift. A tecla F5, ela tem a missão de atualizar as páginas na maioria dos seus navegadores. Por exemplo, o Chrome, o Firefox, o Edge, o Internet Explorer, o Opera, entre outros. A tecla F6, ela seleciona a barra de endereço de vários navegadores no seu computador. A tecla F7 no Windows. Você usando o programa Word, ela mostra possíveis erros de ortografia no seu computador. A tecla F8 no Windows. Ao iniciar o seu computador, você acessa o módulo de segurança enquanto seu computador está em fase de boot. A tecla F9, não há uma função especificada para ela, já que essa tecla F9 é usada em alguns momentos por técnico de computadores para ter acesso à área de BIOS da sua placa-mãe. Já no sistema Mac, essa tecla F9, ela abre a tela de visualização de janelas simultâneas. A tecla F10, em alguns casos, ela serve como alternativa para a tecla Alt em alguns programas específicos. A tecla F11 no Windows, ela aumenta a área ocupada pelo seu navegador. Já no sistema Mac, a tecla F11, ela tem a missão de esconder ou abrir todas as janelas. A tecla F12 no Windows, ela não há uma função especificada para ela, assim como a tecla F9. A tecla F12, na maioria dos casos, ela é usada para acessar a BIOS por técnico de computadores para poder dar ordem de boot em seus computadores e em seus notebooks. Música Música Amém.